Os caras estão lá no skipinho, eu acho aqui atrás, eu acho. Eu vi alguma coisa aqui, se não vem. Tem, 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 skipinho aqui, W. O que tá falando? Eu, o Elton. O cara correndo ali, ó. Ô, venham comigo, venham comigo, venham. Dá supressão pra esse cara aí que nós vamos rushar aqui na direita. Tem mais, tem mais. Tá uma pedra. O cara tá na direita, nossa, ô Falcon. Acertei um nele. Nossa, tô sem vida, velho. Boa! Boa! Ô Falcon, volta, volta um pouco. Agora tô caído. Derrubaram lá, derrubaram. Eu derrubei um, mas eu não sei quantos tinham, não. Tem, deve ter, deve ter um squat lá. Já derrubou. Tem mais ouvindo, tem mais ouvindo. Opa! Recuo um pouco, recuo um pouco. Tão atirando em mim. Tem dois dois lá. Nas costas, nas costas. Putz, tomei nas costas. Tô subindo o morro. Tem um cara no meu loot, quase. Porquinho na direita, sua tem. Aí, ó. Ele morreu, não? Isso. Morreu. Não, não, na direita. Tava subindo o morro. Então, morreu. Já foi já. Já foi? Ah, então beleza. Caralho. Eu tirei que taquei. Bele. Mas eu também levei tiro de trás, cara. Tô morrendo. Tô morrendo. Eu tenho o birico. Pega o birico. O birico é bom. Cadê o seu forno? É, ó. Pega o birico e toma o birico. Pega o birico. Toma. Fumaça lá, ô Fábio. Que? Tem. Tem três gramas de fumaça. Vou pegar um. Pega lá. Ô, já sai correndo daí, já. Vamo pegar o carro aqui. Vamo vazar. Vai cair em aberto, mano. Eu acho que carro agora não compensa, não. Não, não. O carro vai chamar atenção. Vamo embora. Ô, tem um drop na frente ali, ó. No 60. 80, quer dizer. Do outro. Eu acho que tem gente na casa da direita, lá. Se tiver que carregar, carrega já, viu, galera. Deixar uma pronta pra... Deve ter fogo. Aquele skipinho não... Ô, Fábio. Ah, tá. Só pra você usar... O birico. Deve ter gente lá naquele drop, cara. Cadê o drop? Não, o outro drop. Na direita aqui, nossa, tem. Tem. Acho que tão naquelas casas... Ó, a bônus cara deve tá aí. Na saída de shelter aí, ó. Aí na sua frente aí, o Elio. É, eu nem vou pra lá, então. Não, mas ali acho que não é safe, não. É assim. Ah, a entrada aí, ó. Vocês podem ir lá sim, cara. Não, mas deve ter nega ali no que era. Tá, tá. 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 Eles vão pra outra entrada, Wellington. Eu tô vendo aqui, vocês vão sair. Eles vão tá nessa aí, ó. Serginho, não, não vai não. 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 Dá uma olhada ali. Cara, vão sair aí, certeza. Deve ter gente aí. Túnel? É. Mas aí você tá muita amostra. Ó lá, vindo de moto ali, andando de moto. 145, tá vindo pra cá. Tá vindo pra lá. Pode. Desceu, desceu. Eu não vi onde eles droparam. Eles tão lá na moto. 140. Boa, Fábio. Fino do fino, fino. Só tinha um só? Um, só um. Caiu direto. Acabais de chubar. Pô, falta mais cinco, hein. Deve tá aí debaixo do 6. Não, senão a gente ia ouvir a paz. Ah, só os caras tiverem mocado na porta. Fechou não sei de novo, cara. Ah, fino. Fica marcando a casa lá, ó. A outra casa da direita. Tem casa pra cá? Tem muita casa lá. Nossa, a gente tomou. Vem pro outro lado, vem pro outro lado. Não vai da casa. Aqui não, esquerda, esquerda, esquerda. Tem costa, tem costa. Esquerda. Vou levantar você, mas tem costa aqui, hein. Valeu, 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 valeu. Pô, mas que calhada que eu fiz, velho. Mudei o cara, mano. Já bate um kit rápido. Aperta o 6. Aqui na arco, ele gosta. Tá muito ruim. Desce mais, desce mais, desce mais, desce mais. Desce mais, aí. Desce mais, aí. Desce pra mim? Não. Não, não, não. Para isso aí. Para, para, para. Aí. Granada. Projetura, já. É de dentro de shelter ali, eu acho. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Cara, tá atrás da... Boa, 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 boa. Matei. Ah, na arvore, na arvore. Ai, caralho, dá na arvore. Porra. Caralho, velho. Na arvore, ó. Ali, ó. Na arvore. Isso, 210. Aí. Boa, velho. Deu na cara do cara mesmo. Cadê, cadê o Fábio? 205. É, acessa mesmo. Sergi, não recuo muito não. Só vai tomar aí do lado. Cada um. Correu, correu. Solta aí. Solta aí. Será que não tem um vindo por trás, não é? Acertei mais um. Não, tem mais, tem mais. Fica marcando na direita, Serginho. Puxa a ump. Puxa a ump. Puxa a ump. Não, o cara vai tá aí não. O cara vai tá na impasse. Ele tá aí, ó. O cara deve tá atrás da arvore. Mataram aquele ali? Não. Dos S40? Não. Não, não. Vou jogar granada. Isso. Eu acho que ele já mudou de arvore. Aí. Eu acho que tô ficando aqui. Nós tamo fora da safe aqui. Fica essa parte. Nossa. Vai ter um skip aí, ó. Olha lá o cara correndo lá na pedra. Aonde, Fabio? É ele, é ele mesmo. Aqui. Na moto? Na moto lá? Pedra, pedra. A gente tá aí. Olha lá. Passou correndo. Estoura a moto. Estoura a moto. Olha lá. Uma irada, um ser. Caralho. Deve ter gente ali skip indo. E o cara atrás da gente? Ele morreu. Morreu. Bate vida isso aí. Bate brico. Bate brico. Opa. Opa. Abriu a porta, abriu a porta. Caralho. Deve ter medo de jogar grana.